A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado, dia 13 de outubro de 2018, no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14h15min e você acompanhará tudo pelo site da pmubrasil.com.br. Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfionline.com, turfionline.com.br e clique no banner lateral da PMU Brasil para fazer rapidamente seu cadastro e apostar não apenas nas corridas brasileiras, como também no vasto cardápio internacional que a PMU Brasil disponibiliza diariamente para você. Primeiro par da reunião, mil metros grama, paraéguas de seis anos até quatro vitórias e sete anos até cinco vitórias no Rio Homem São Paulo. Nossa Alegria, número 3, filha do Refuse to Band, vem de uma vitória sobre Encanto da Luz. Eu acredito que seja suficiente para que ela volte a lutar pelo primeiro lugar aqui. Eu vou deixar para a segunda erva, Daninha, número 7 que vem de uma vitória expressiva em prova de claiming mudou aí de treinamento, de propriedade e ela é muito perigosa. Ela tem cinco vitórias, dez segundos na campanha enfim, em ambas as pistas ela é muito perigosa 3 e 7 a minha ordem, olho vivo na número 2, Pavona. Segundo par, mil metros grama, para produtos de seis anos até quatro vitórias e sete anos até cinco no Rio Homem São Paulo Aparelho A4 do Estúdio Palura, composta por Mr. Catarina e Jade Runner na minha opinião, vence em qualquer pista. The Mystic, número 3, filho do Sky Pilot, vai bem no gramado é uma boa opção para quem busca um rateio mais elevado ordem 4 e 3, olho vivo em jato do amor meia dúzia, especialmente se mudar a pista 4 e 3, diferença meia dúzia. Terceiro par, 2 mil metros grama, para produtos de quatro anos até três vitórias e cinco anos até quatro no Rio Homem São Paulo Olympic Gulliver, número 2 animal com vitória inclusive em prova de grupo no seu reaparecimento, na sua última apresentação tem um livro de ocorrência eu creio que ele vai se reabilitar e conseguir a vitória em qualquer pista Luquezzi, meia dúzia Veloz Filho do Molengão é muito perigoso 2 e meia dúzia dos demais, olho vivo em um shake número 7, animal de 550 quilos é perigoso também olho vivo no um shake 2 e meia, diferença o 7 quarto par, mil metros grama para produtos de quatro anos sem vitória em pares de turma no Rio Homem São Paulo Lorda Buck, meia dúzia aos poucos vem encontrando vem se encontrando na gávea ele que pintou bem no cristal vem de um ótimo segundo perdendo a paleta deve ser o vitorioso por aqui Anor Erlevel, filha do Redatore do estúdio embalagem já tem aí dois segundos lugares recentemente mudou de treinamento foi para o Adelson Menegolo vai na condução do Valdinei Gil é a principal rival do meu escolhido meia dúzia e um a minha ordem aqui dos demais, emissário alado Tordilho, filho do mensageiro alado sabe mais do que mostrou na última é perigoso também meia dúzia e um, diferença o 4 passando a quinta prova meio quatrocentos metros grama para éguas de 5 anos até 2 vitórias e 6 anos até 3 no Rio Homem São Paulo aqui, o momento que vive Nori Maria do Aras Doce Vale é muito bom após três segundos lugares ela venceu o seu compromisso mais recente pode repetir a dose Friendlies, meia dúzia do Aras Santa Rita da Serra é sem dúvida nenhuma uma rival de respeito ordem, um e meia dúzia muito cuidado com a Veloz Tanonei, número 4 do Aras Praça 15 pode vencer inclusive de ponta a ponta um e meia, diferença número 4 passando ao sexto para o mil metros grama para produtos de 4 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo Touro Bravo número 8 é a indicação que se impõe Animal do Estúdio Futuro Amor tem 3 segundos e 2 terceiros nos últimos 5 compromissos vou com ele deve vencer em qualquer pista Formidable número 3 do Estúdio Pedro Du vencer aí um filho do Putty Back em Mind Started Humor é o principal adversário do meu escolhido sem dúvida nenhuma minha ordem é 8 e 3 Miss Halley número 6 a dúzia uma alternativa para quem busca um rateio maior filha do Bold Start na última ela produziu pouco mas ela já tem aí segundo lugar na campanha 8 e 3 diferença meia dúzia sétimo par 1500 metros grama para produtos de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo que não tem obtido colocação até quarto lugar inclusive em páreos de turma nos últimos 90 dias com um mínimo de 3 apresentações no Hipódromo da Gávea ou Cidade Jardim El Negro de Ouro filho do Toninhaí do Aras Uberlândia foi quarto numa carreira semelhante a essa eu imagino que ele esteja na luta pela vitória aqui Leon de Leon que foi segundo numa prova de claiming na semana passada esse filho do redator Eduardo Figueira do Lago sem dúvida é um candidato a vitória 2 e 1 Lagunés número 5 componente da parilha com Michael Landy do estúdio Aquazul é perigoso 2 e 1 diferença número 5 chegamos ao oitavo para 1500 metros grama para produtos de 6 anos até 5 vitórias e 7 anos até 6 no Rio ou em São Paulo Leme Norte número 1 filho do Chiroco vem aos poucos pegando a guerrimento ele ficou 2 anos e 3 meses sem competir animal que participou e venceu prova de grupo provas clássicas enfim vem de um ótimo terceiro para o devoto dessa vez eu vou com ele respeito demais o devoto número 8 que está no páreo vem de superar o próprio Leme Norte olho vivo em Carpátio número 2 e em Chico Bento número 4 especialmente se a pista mudar 1 e 8 diferenças 2 e 4 para fechar reunião no ano páreo 1400 metros grama para produtos de 3 anos sem vitória em Paras de Turma no Rio ou em São Paulo feitiço de cores número 7 filho do Shanghai Bob em Mãe First American vem de 2 segundos consecutivos está merecendo vencer acredito que será desta vez Olympic Ice Cream do Aras Regina fez uma ótima estreia um bom terceiro em pista de areia vem ao gramado é neto do Northern Affleet em pista de grama é um rival e tanto mesmo na areia pode produzir bem 7 e 1 a minha ordem em ambas as pistas eu vou deixar esse gente grande número 4 que fez uma boa estreia e na última não produziu tão bem assim eu vou deixar como rival aqui possibilidades ainda e muito grandes para Golden Arizona número 11 do estúdio Pedudu este foi um ótimo segundo em sua apresentação de estreia 7 e 1 diferenças 4 e 11 nesse momento encerramos as marcações para a reunião de sábado 13 de outubro de 2018 no Hipódromo da Gávea eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui ao mesmo tempo em que o convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com TurfOnline.com.br nas nossas plataformas no facebook.com.br TurfOnline e no youtube.com.br TurfOnline1 inscreva-se no nosso canal a todos muito obrigado muito boa sorte e até a próxima 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 Obrigado.